Com voz serena Mas primeiro consultei o meu travesseiro Sobre a verdade Tive, porém, lembrar o meu passado Horas boas do meu fado E as más também Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado o que amai Ter beijado quem beija Valeu a pena Valeu a pena ter sonhado o que sonhei Valeu a pena ter passado o que passei Valeu a pena conhecer quem conheci Ter sentido o que senti Valeu a pena Valeu a pena ter cantado o que cantei Ter chorado o que chorai Valeu a pena Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado o que amai Ter beijado quem beija Valeu a pena ter amado o que amai Ter beijado quem beija Valeu a pena ter amado o que amai Valeu a pena ter amado o que amai Valeu a pena ter amado o que amayı you Legenda Adriana Zanotto